Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim criar para vocês mais um vlog do mês, dessa vez com o mês de outubro de 2022. E se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Começando o mês, eu fui no aniversário de um ano do meu primo João. Na verdade, ele é filho da minha prima, então ele é meu primo segundo. E foi logo no começo do mês, então no dia 1º de outubro de 2022. E foi incrível, porque foi o aniversário do João e o pé de feijão. E se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo e de se inscrever no canal. No final de semana seguinte, eu estava com o meu namorado e a gente foi gravar o vídeo de Dia das Crianças, que eu já postei aqui no canal, que é um vlog no parque de diversões que está tendo no estacionamento do Grand Plaza Shopping. E se vocês quiserem assistir, eu vou deixar no card pra vocês. Um pouco mais tarde, nesse mesmo dia, eu gravei essa exposição de Lego que estava tendo também dentro do Grand Plaza Shopping. E aí tinha essa parte pra brincar super legal. E eu e meu namorado, a gente foi comer no Burger King. A ideia era a gente pegar o lanche da Copa no McDonald's e o combo do Burger King da fenda do biquíni, que é a do Alba Espondia. Mas a gente achou o preço da fenda do biquíni muito caro, não estava valendo a pena. E o lanche da Copa já tinha acabado, porque era mais à tarde. Então a gente pegou um auper novo, que está tendo no Burger King, e a gente amou. Mas a gente pegou o McFur da Copa e também o sorvete da fenda do biquíni. Durante a semana, minha mãe gravou um pouquinho do pão de açúcar. Lá no pão de açúcar do Grand Plaza Shopping já tem algumas coisas de Natal. Então tem utensílios de cozinha, como xícaras, pratos, algumas decorações, etc. E algumas coisas pra casa, pra decoração mesmo, já que o Natal já está chegando. Gente, vocês acreditam? A noite, nesse mesmo dia, que foi uma terça-feira, eu fui jantar no Vivano, que é uma churrascaria que tem na Avenida Goiás, em São Caetano. E eu fui em comemoração ao dia dos professores da escola em que eu trabalho. Oi, gente! Estou no centro de Santo André. Estou com a minha mãe, da Oi, Mãe. Centro não, bairro Jardim. É, bairro Jardim. E a gente veio procurar um lugar que minha mãe viu na internet, que está vendendo aquele sorvete de flor que a gente tomou lá na Itália. Vou deixar a foto pra vocês. Se eu achar, eu vou filmar. Eu gravei pra vocês essa estátua que estão fazendo na rua, que é uma estátua de cachorro em cimento. Minha mãe voltou lá e disse que estão pintando essa estátua. Então, um dia eu volto pra gravar pra vocês. Enfim, dentro do lugar que a gente foi, eu e a minha mãe, a gente pediu esse de 30 reais, que é um Apple Crumble. É um sorvete que estava maravilhoso, com muito caramelo. Gente, a gente também pediu essa limonada. Essa aqui é ela de frutas e olhas com limão. Gente, está muito gostosa. Gente, está muito gostosa. A gente foi comemorar no feriado, então um pouquinho mais à noite do dia em que eu fui tomar sorvete com a minha mãe, o aniversário do nosso amigo, o Gustavo, do Garcia, no caso. E a gente foi na pizzaria da Vila Prudente, que é a Nestor, que ela é a minha pizzaria favorita. No dia seguinte, eu fui no Museu das Invenções, junto à escola em que eu trabalho. Então, a gente foi lá, eu acompanhei a criança que eu fico. Gente, foi muito legal. Eu adorei gravar pra vocês um pouquinho das invenções que tem por lá. Tchau! 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 No dia seguinte, na sexta-feira, eu fui no restaurante do pai de uma das minhas amigas, então fomos nós quatro, comer, almoçar lá e tava tudo maravilhoso. Gente, é um restaurante de massa italiana, a coisa mais gostosa porque é ele que faz as massas. E no final de semana eu fui num aniversário do tio da minha mãe. Era bufê de crepe, então, gente, tinha muita opção de crepe salgado. E também de crepe doce, além de docinho de festa, de bolo, de cantoria e muita coisa legal. Era uma festa surpreta, como vocês puderam ver, então foi mais legal ainda. E agora eu vou deixar algumas fotos pra vocês. E aí 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 No final de semana seguinte Eu também já gravei um vídeo pra vocês Eu fui numa festa universitária com os meus amigos E aí 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 Mas é isso gente Esse foi um pouquinho do meu mês de outubro de 2022 Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei aqui embaixo Se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Que me ajuda muito Um big, big, big beijão E tchau, tchau E aí